Ai, vou ver as horas, acho que já deu hora de ir pra escola. É, meu celular! Ufa, esqueci que não é um celular, é um iPhone 14. Beije sua mão. Agora feche ela. Diga seu nome três vezes. Pense no nome da pessoa que você gosta. Copie o link dez vezes. Agora olhe sua mão. Beije sua mão. Trollando o professor. Beije sua mão. Agora feche ela. Diga seu nome três vezes. Uma, duas, três. Pense no nome da pessoa que você gosta. Copie o link dez vezes. Agora olhe sua mão. Beije sua mão. Agora feche ela. Oh, ma... Pode ir? Pode. Já. Como marca... O que você tá perguntando com essa garotinha, Haki? Eu só tô ajudando ela. Ajudando ela? Ele tá ajudando a me encontrar o meu pai. É, eu já sei quem é o pai dela. Vem comigo, Izzy. Peraí. Quer achar seu pai? Porque eu também tô procurando minha filha perdida. Não, menina. A gente não vai com você. Você é estranho. O pai dela é Mandrake, igual ele. Eu tinha uma filha. E depois do acidente que eu perdi a memória, ela sumiu. Será que você é meu pai? Isso daqui é seu. É, essa é a lupa que eu perdi no dia do meu acidente. É isso. A moça do orfanato tinha falado que ela encontrou a Isa no acidente. Então, é você. Você é minha filha. Pai! É, Tubarão. Meu plano não deu certo de novo. Nunca dá, né? O Vini é sempre mais esperto que eu. Mas eu vou me vingar. Eu vou conseguir a tinta. Eu tô muito feliz por ter te encontrado, papai. Eu também, filha. Eu tô muito feliz. E você precisa virar Mandrake também, igual o papai. João, a pergunta de milhões. Cara, por que você tava embaixo da cama? Cala a boca e escuta a pergunta. Você tá preso numa sala e só tem três saídas. E uma tem um gás venenoso, que se você entrar nela, você vai morrer. A outra tem um leão morto de fome. E na última tem um assassino profissional. Só tem um aqui, cara. Mantei. Que é minha avó, minha avó. Fala atrás. Nossa, fica aqui na minha frente, velho. E uma tem um gás venenoso, que se você entrar nela, você vai morrer. A outra tem um leão morto de fome. E na última tem um assassino profissional. Então, pro você fugir da sala, você vai por qual saída? Mas essa é muito fácil, né? É óbvio que eu vou pela do leão, né? Se o leão tá morto de fome, não dá pra ele me comer, né? Já morreu? Oi, que filho da puta. É uma pergunta de milhões. Cara, por que você tava embaixo da cama? Cala a boca e escuta a pergunta. Você tá preso numa sala e só tem três saídas. E uma tem um gás venenoso, que se você entrar nela, você vai morrer. A outra tem um leão morto de fome. E na última tem um assassino profissional.